E aí? E aí, você que é a Emília? Sou a Emília, mas não sou do sítio do Capão Amarelo? Nossa, que piadinha, hein, Emília? Uma altura dessa... Não é possível que eu mereça isso, não, cara. Ah, super sacara, super bacana, galera. Não é possível que a gente tá aqui e ninguém quer obrigado a ouvir. Sério mesmo? Ai, gente, eu já ouvi isso tanto desde a minha infância, né, Keita? Nossa senhora. O que eu ouvia era ladeira pra cima ou pra baixo? Leandro, ladeira. Mas ela subindo a ladeira ou descendo a ladeira? Ah, aí depois o povo descobriu que o meu apelido era Mila, né? Que é o nome que eu uso profissionalmente. Aí começou... Ô, Mila, mil e uma noites. Você lembra dessa música? É, Mila. Você não é cantora, não, né? Nossa, graças a Deus, né? Deu pra ver, deu pra ver. Rapaz, a Mila... Eu já vi gente desafinada, mas a Mila tá... Ô, então, dizendo ao meu marido que eu ganho de todo mundo mesmo. Jesus amado. Canta de novo pra gente ver aqui. Nossa, nunca mais. Faz aí o Mila de novo. Não, não, não. Rapaz, você trabalha com o quê? Então, ladeira, eu sou jornalista por formação. Sou goiana, aí do pé rachado, comedora de piqui. Cantora, você é meu irmão, né? Não, sou só jornalista. E eu me formei aí pertinho de você, em Goiânia. Né? E... Mas aí eu fui assessora de imprensa durante muitos anos. Engravidei. Aí, como toda mulher pós-moderna aí, entrei em crise, né? Não quero trabalhar, quero cuidar dos meus filhos. E parei mesmo, né? Pedi conta, parei. E aí, o meu mais velho, tinha uns dois aninhos, caiu de paraquedas, assim, pra mim, a possibilidade de gerenciar redes sociais de uma empresa. Era uma empresa que tinha chegado aqui na minha cidade. Hoje em dia eu moro em Minas, em Uberlândia, Minas Gerais. E aí, o negócio foi crescendo, né? Eu já tinha, no... Eu, na verdade, nesse intervalo eu empreendi. Eu comecei a fazer lasco, aí eu engravidei de novo. Comecei a fazer lasco pra minha filha. E as minhas amigas adoravam. E eu tinha essa visão, né? De comunicadora. Então, eu comecei a fazer site. Eu vendi pra uma porrada de estado aí do país. Pela Hello7, tá. Mas aí, né? Surgiu a oportunidade de eu voltar aí pro nicho de comunicação. E aí, eu cresci muito. Eu tive clientes em Minas, São Paulo, Goiás. Hoje eu diminuí muito pra eu focar aqui em mim, né? Então, a gente às vezes precisa falar uns nãos mesmo. Ganhar bem pouco, né? Até às vezes dar certo o negócio. E aí, a gente já te acompanha aí. Eu tenho um gestor de tráfego que trabalha comigo. Então, aí eu conheci o Érico, né? Mas quem me mostrou o Érico foi um amigo meu que é muito doidão, sabe? Muito doidão. Aí, eu falei, ah, mentira. Nossa, o fulano é a cara do fulano. Isso é bom demais pra ser verdade. E na época, ele era meu chefe. Ele era dono de uma clínica odontológica. Eu prestava o serviço de social media pra ele. Ele me apresentou. Ele tinha comprado fórmula. Colocou eu pra assistir e tal. E eu não acreditei, né? Que raiva, eu já queria morrer de catapora preta. Mas tudo bem. E aí, a gente, nessa caminhada aí do digital, no ano de 2019, eu comecei a dar cursos presenciais aqui na minha cidade. Daí, ensinando o meu trabalho, não pra pessoa se tornar social media, mas pra aquela pessoa que não tinha grana pra pagar uma agência, como é que ela poderia, ela mesma, cuidar do Instagram dela, do Facebook. E muita gente falava, ah, vai pro online, né? E eu não ia, não. Tinha medo de fracassar, né? Fracassei. Você é a pessoa mais engraçada que eu já entrevistei aqui desde que eu comecei esse negócio até hoje. Sério? Sério. Vou te contar o que eu fiz. Por que eu tava com vontade de rir? Porque eu perguntei assim, e aí, tudo bom? Com o que você trabalha? Eu vou te mostrar mais ou menos como é que é a resposta. Então, eu sou de Goiânia, né, e tal, e aí eu tenho um filho e eu engravidei, né? E aí caiu, meu filho caiu de paraquedas. Eu pensei que seu filho tinha sofrido um acidente de paraquedas. Eu falei, minha, nossa senhora. E aí, de repente, já tem o chefe que era doido e ficava com o Eric, né? E aí, de repente, a mulher foi de laverna e engravidou de novo com outro filho. De repente, o Eric tinha um amigo doido. Não, eu não falei de paraquedas. O amigo doido do meu, que era amigo do Eric, que uma vez me apresentou a você. Eu falei, minha irmã não vai parar, não. Então, eu estou tentando, eu estou correndo aqui te contando a minha história, né? Para você entender porque que eu cheguei onde eu estou. Você está contextualizando. Mas é que você contextualizou, bem contextualizado, e numa linha do tempo muito louca, que você foi para as frentes, foi para trás. Mas foi maravilhoso. Gostei do... Tudo bem. O que eu entendi foi isso. O que eu entendi foi exatamente isso. Você falou assim, ó. Vou mostrar o que eu entendi de toda a sua história, do jeito que você falou assim. Eu estava com o meu filho quando ele pulou de paraquedas e caiu no colo do Eric. Depois, o meu amigo doido, que um dia foi dentista, subiu todinho. Quando voltou, eu estava com o social media com o meu chefe, que era dentista do Eric, que o meu filho, que nem nasceu. Quando voltou do nascimento, o meu filho, o Eric falou para o meu filho, o que é isso, Jesus amado. Foi isso que eu entendi. Aí, ó. Só mineiro entende. Obrigada. Obrigada, Rosê. Rose. Obrigada. Aí, ó. Coisa de mineiro. Apesar de eu ser goleano. Não, eu estou brincando com você. Eu estou brincando. Mas eu entendi que você tem toda uma história, uma coisa que eu ouvi na sua história que me arrepiou. Eu não falo isso nunca mais na sua vida. Ai, meu Deus. Você falou que o seu cliente é seu chefe. Ele era meu filho. É. Isso aí é o maior, o maior furado. Foge, Bino. Você sabe que eu, eu cada, assim, esse negócio social media... Seu cliente é seu cliente. Seu chefe é outra coisa. Você empreendeu para não ter chefe. Então. Aí você arrumou 10 chefes. É, mas você sabe que o social media, né, é meio que você tem tanto de... Não pode, eu sei. Mas uma das minhas... O social media que não é... Que não sabe bem o que está fazendo vive essa situação. O que sabe não vive, não. Então, eu me... É posicionamento, entendeu? Cuidado com essa... Tá bom. Sabe qual é o social media que vive essa situação aí? O que dá pouco resultado. Nossa, meu gestor de tráfego falou que você ia me dar voador. Aí eu falei, não, é que é isso. Eu fiz o dever de casa. O que dá resultado pra caramba é o contrário. É o cliente ficar louco, morrendo de medo de perder ele. O que dá... Olha só, quando você dá muito resultado, o seu cliente morre medo de te perder. Quando você dá pouco resultado, você morre de medo de perder o seu cliente. Olha, isso dá um vídeo, hein, o pessoal do meu tráfego aí. Olha, olha que... Olha, parece que eu sou um sábio. Eu vou falar de novo. Pra ficar pro vídeo. Quando você dá pouco resultado, você fica morrendo de medo de perder seu cliente. Quando você dá muito resultado, o seu cliente fica morrendo de medo de perder você. Como é que você acha que é a relação de cliente de alguém que dá muito resultado? Essa... Pensa, né? E social media que dá pouco resultado trabalha mais do que o que dá muito. Porque ele faz muita coisa porque ele tem que prestar conta. Então ele tem que ficar fazendo muita coisa. Sabe o que social media que dá pouco resultado faz? Post dos dias do ano, do mês. Dia do índio, dia do cabeleireiro, dia da sogra, dia da água, dia do... Porque ele precisa trabalhar pra fazer valer o que ele tá pagando. Ele fala, o tanto de post que eu fiz no seu blog, no seu Instagram. Foi 300 posts aqui, ó. Tem post todo dia. Três likes cada post, sem comentar nenhuma venda. Mas trabalhou o mês todo. Tem que me pagar direitinho aqui. Então, sempre que você estiver pensando, não sei o que você faz ou o que você vai fazer. A gente ainda vai entrar nesse sentido aí. Você tem que pensar sempre em performance. Se as suas ações vão dar performance mesmo ou não. Porque é foda, seu tempo é limitado, né? Mas vai lá, me conta. Então, mas aí... Quais são seus planos? Então, aí ontem mesmo a gente ainda não começou a fazer um tráfego. Aí o que eu fiz? Não, calma, calma, calma. Nem comecei a fazer... Qual que é o produto que você vende? Eu quero entender porque você contou a sua história. Agora eu quero saber o produto que você vende. Aí eu... Então, eu ensino a pequena... Nesse caminhar meu, eu descobri que é mulherada. Primeiro, eu descobri que eu queria falar pra mulher. Você tem tendência a contar a sua história. Eu já entendi. Mas eu quero entender o produto. Depois a gente fala da história mais. Eu quero só entender o produto que você vende hoje. É um curso online de alguma coisa? É uma consultoria? É serviço? É um curso online, não. É um curso online. que eu ensino a pessoa a trabalhar com Instagram e ele vai do básico ao avançado. Então, às vezes, a pessoa veio do Facebook recentemente e ela não sabe nada de Instagram. Tem módulos, é... Não, beleza, beleza. Já peguei. Você tem um curso online que ensina Instagram. Daqui a pouco a gente aprofunda. Só pra eu entender o contexto. Aí, depois, eu quero saber esse curso já tá à venda? Já tá vendendo? Já foi vendido alguma coisa? Já tá pronto? Já tá pronto? Perpétuo, lançamento. Conta um pouco do resultado do curso em vendas. Tá. A gente fez três lançamentos, tá? Como normal, no modelo érico e tal. E agora, tá? Esse mês, a gente tá jogando ele no perpétuo. Então, tá implementando. Eu tô na fase agora de gravar os criativos pra rodar. Entendeu? Então, agora a gente tá, né, colocando ele dentro do perpétuo. Boa. Agora eu comecei a entender. Agora tô. Ela tem o curso que já fez três lançamentos e agora quer botar o mesmo curso no perpétuo. É isso? Isso. Isso. E que você tem alguma dúvida, assim, de, tipo, cara, eu tava indo pra essa live e eu queria perguntar isso aqui, puladeira. Eu acho que isso é interessante e tal. Eu ainda vou chegar mais depois da ideia do curso, tá? Mas vamos tentar fazer assim. Não. Eu separei algumas perguntas, né? Porque é o seguinte, a gente que tá acostumado com lançamento, você vai fazendo, né, um relacionamento no feed, nos stories, você cria um evento e aí você ensina naquele evento e depois você vai vender seu peixe. Então, a minha dúvida no perpétuo é que eu vou vender meu peixe todos os dias, né? tem as sementes, né? A gente tá produzindo um blog, tudo, YouTube, vamos plantar as sementes, mas, é, vendendo meu peixe, por exemplo, no Instagram, né? No feed, nos stories, é legal eu falar nele todo dia ou não? Sendo que eu tenho uma, lá eu posto todos os dias, né? Eu estou nos stories todos os dias. Como é que seria isso? Na sua visão? Primeira coisa, antes, eu vou responder essa pergunta aí, mas a pergunta antes dessa é, já tem um vídeo de vendas? Tem, já tem vídeo de vendas. No perpétuo, tem uma página de vendas? Tem. Qual que é? Me fala aí. É, renova insta.com.br Está abrindo aqui. Você vai finalmente conhecer tudo de Instagram. Tem um problema na sua headline. Finalmente? O que é conhecer tudo de Instagram? Isso aqui não me traz nada. Conhecer tudo de Instagram é a coisa mais que eu não... Não está focado em nenhum resultado que eu realmente... Conhecer tudo, é meio genericão, né? Lembra do exercício do quadro na parede, fora dele decorado. O que que esse cara, ele quer conhecer o Instagram para quê? Né? Aumentar a autoridade, engajamento, vender mais. Mas aí você botou. Com o método RIE 4.0, em poucas semanas você sairá de alguém que queria fazer tudo no Instagram, mas não consegue, para alguém que posta todos os dias, tem engajamento e começa a vender. Já está melhor essa segunda aqui, né? Que é... Aqui você já tem um pouco do seu... Tem um pouco da furadeira, né? Tem um pouco do... do vender, postar tudo... Não sei se... Mas vamos lá. Está bom. Está relativamente bom. Depoimentos. Tem quem é você. A Miris está falando sobre você. O que você vai receber. Tem até um meme aqui muito legal. Achou que iria acabar aqui. Não. O método transformador. Miris, são os bons. Sua página de vendas ficou engraçada. Gostei. Minha cara, né? Sua cara, sua cara. Tem identidade aqui você, hein? Beleza. Tem um bom vídeo de vendas, vamos ver. Tem um bom vídeo de vendas. Tudo mudou para fazer. Então, por que eu te perguntei isso? Para saber se você estava pronta ou não para ficar fazendo oferta o tempo todo no seu Instagram. Minha resposta. Ficar postando o tempo todo no seu Instagram que você tem um curso não vai fazer você vender. Não vai. Inclusive, você ensina isso. eu te pergunto você como especialista você acha que ajuda a vender? Eu ficar falando do meu produto o tempo todo? Não, o tempo todo não. Né? Mas eu acho que estratégica eu vou botar o meu aqui. Eu não publico nada de venda no meu Instagram. No meu feed, por exemplo. Eu boto umas perguntas e respostas umas piadas ruins. Foto, tal. eu aprofundo aqui nas lives. Então, você vê minhas lives vão ter conteúdos densos, profundos. E aqui eu faço chamada para ação todo dia. Se eu fizer um stories todo dia eu vou vender todo dia? Provavelmente não. O Instagram não cresce tão rápido assim, né? Principalmente para quem não está investindo. Então, ao longo do tempo ele vai crescendo. Eu aprofundo com a pessoa aqui no meu IGTV. aqui eu faço venda todo dia porque aqui é o momento de aprofundar. Não precisa de volume grande. E, eventualmente, eu uso o meu Instagram para comunicar às pessoas das coisas que estão acontecendo, né? Então, no meu stories eu vou falar todo dia eu termino a live e publico lá na stories para a galera que vê o replay. Pergunta e resposta eu faço. Estou em falta com isso aí. Mas, essencialmente, faço perguntas e respostas todo dia. e aí, nessas perguntas e respostas eu gero valor para a pessoa começar a entender. Esse cara sabe o que ele está falando e esse cara é bom. E aí, eventualmente, uma hora ela vai cair numa live aqui e compra. Então, minhas lives do Instagram literalmente vende todo dia. Literalmente. Não é tipo ai, o Leandro vende. Todo dia eu faço venda orgânica numa live do Instagram. Que é o melhor jeito para você usar o Instagram para vender, na minha opinião, conteúdo profundo, denso. Melhor jeito para usar o stories pílulazinha com o conteúdo. Não pode ser um Instagram só para besteira, né? O meu stories ali quando eu faço pergunta e resposta não sei se você já me segue há muito tempo mas a galera fala dei print explodi minha cabeça nossa tem gente que tem um caderno no iPhone só com as minhas perguntas e respostas. O cara está salvo. Você acha que esse cara não vai comprar quando eu falar para ele que estou vendendo? Eu não preciso vender para ele agora. E o tempo todo eu fico mostrando que está à venda também. Tipo, na minha live eu falo que está à venda. Às vezes, eventualmente, uma das... eu respondo com um vídeo. Ah, eu falo... E no vídeo tem a venda. Por que eu não boto só à venda? Porque não vai vender. O cara não vai olhar para mim e falar é, curso do lado dele. Vou comprar agora. Do nada. Não vai. Ele precisa de alguma coisa para ter vontade de comprar. Por exemplo, assistir essa live. Por exemplo, ler 30, 40, 50, 60 respostas minhas depois de 20 dias ele compra. Às vezes, depois de dois dias ele compra. Depois, já tinha um vídeo meu. Então, precisa de ter isso. Só fazer o... Gente, meu curso vem do outro santo dia. Arrasta para cima. Não, mas isso, assim... Eu tento, entendeu? Tanto no feed como nos stories abro as caixinhas. Ensino alguma coisa porque a minha... Nessa trajetória eu descobri que as minhas seguidoras gostam. Aí eu ensino muito dos aplicativos que estão dentro do curso. Dou uma dica de app novo para ter um story mais criativo. Dou dicas, por exemplo, de boas fotos para elas tirarem boas fotos dos produtos. Ontem mesmo, né? Eu dei dica para manicure para ela sair daquele usual tapetinho de veludo lá que ela fica postando a mãozinha, né? Então, ela inovar nisso. Não, total. É isso mesmo que você tem que fazer. Só que esse é um conteúdo mais superficial. Às vezes, você tem que ter uma linha editorial do lugar que se aprofunda. Você pega essa mesma manicure, bota ela na live aqui com você e dá um choque de realidade nela. Explica para ela como é que ela pode triplicar o número de gente pedindo para ela, triplicar o valor que ela cobra só tendo no Instagram. Aí ela vai falar como? Eu não sei e tal. Você sabe? Pega um celular aí e tal. Tira a foto assim. Bota essa legenda. Olha essas outras meninas do Instagram que fizeram isso aqui. Olha essa outra aluna minha aqui. Ah, não, mas eu acho muito difícil. Vamos testar agora se é difícil mesmo? Pega uma luz. Ah, mas eu não tenho dinheiro para luz. Vai para perto da luz assim. Sei lá. Eu não sei exatamente. Abre o aplicativo, aprofunda com ela e principalmente converge para o seu método. O que o seu método promete realmente à entrega? Eu achei que... Eu não consegui identificar olhando aqui a sua chamada. Aquela primeira headline lá no início. É, eu não sei. O que o seu curso promete? Eu terminei com... Eu não sei. É um curso que vai ensinar a vender no Instagram? Criar linha editorial? Tudo isso. Lá dentro eu ensino Persona. Eu ensino linha editorial. Para quê? Porque isso é o que você ensina. Mas, que nem você falou, tudo isso. Tudo não é nada. É pouco... Tem uma live que eu fiz com ele que é maravilhosa. Ele falou isso para mim e não saiu da minha cabeça. É pouco comprometido com um resultado específico. Ah, você vai aprender e sai tudo aí. Tudo aí. Com qual intuito? Para que eu vou aprender a postar todo dia? Só para ser um postador todo dia? Para ter um Instagram bonito? Tem que ter... Vender. O intuito é ela vender. Ah, então... Tanto o seu produto como o seu serviço. Então, olha só. vender muito, vender pouco ou começar a vender? Em um dos meus lançamentos, eu coloquei, assim, eu me lembro que eu coloquei vender todos os dias. Você não pode. Então, aí é engraçado. Não, eu digo o seguinte, eu assistindo o seu curso, eu me identifiquei com você várias coisas, né? A questão de analogia, no entanto, nesse vídeo de vendas que eu dou um pouco de conteúdo, eu quis para as minhas seguidoras entenderem que o Instagram não pode ser um brinquedo para elas, né? Eu fiz a analogia do Instagram uma loja. Então, às vezes, ela tem tanto cuidado, né? Quando ela vai abrir a loja dela, com as funcionárias, com o estoque, com a vitrine. Eu falei, elas precisam entender que isso aqui é o braço direito delas. E aí, uma das coisas que eu gostei... Você está fugindo do assunto aqui, eu vou ter que te resgatar. Tá. Não, vou te resgatar agora, né? Eu só quero te falar aqui... O assunto é a decisão. Pode falar, vai, desculpa. Não, é porque eu falei, eu estou querendo te explicar na questão de vender todos os dias. Porque aí, lá dentro do seu curso, eu gostei demais, porque você fala, olha, você não pode prometer de mais nem de menos, né? Então, às vezes, o que eu vejo o pessoal aí, gente até grande mesmo, que prometem uma coisa que, assim, será que elas vão conseguir mesmo? Entendeu? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero entrar no mérito que eu quero descobrir é uma escolha que você tem que fazer. E eu acho que você não fez. E isso enfraquece a sua comunicação. Sacou? Por exemplo, eu posso fazer uma escolha. Cara, eu vou te ensinar a criar um Instagram lindo. Tem gente que tem essa dor, tá? Por exemplo, o meu Instagram é feio para um caramba. Se você entrar lá, é uma zona, tem um influenciado. Cara, eu vou ter um pessoal que chama... Como é que é o nome do... Casal... Entra aí, depois vai... Ah, é um de canva? Não, velho, é um cara... Que Instagram desgraçado. Você sente inveja da vida dele. Casal... Eu acho que eu sigo ele, deixa eu ver. Dá raiva do cara. Minha nossa, minha. Por quê? We love. We love. Depois você segue esse cara aí. Porque cada pessoa no mundo do Instagram vão ter... Coisas diferentes que precisam e querem ou não querem resolver. Por exemplo, o We Love, ele tem um Instagram lindo. Depois quem quiser chama Casal We Love. É lindo, maravilhoso, mas tem pouco engajamento. Se você for ver, 32 comentários, 22 comentários, 31 comentários. Não é um negócio... Tem até muito like, 18 mil likes, mas não é um Instagram e eu também não sei se vende muito produto online, por exemplo, mas deve conseguir muito patrocínio. patrocínio. Então, vamos dizer que existe um público de Instagram que quer aprender a fechar patrocínio. Não estou falando que é o seu, tá? Foi uma escolha. Eu tenho um produto que você entra sem patrocínio, você faz o produto no final, tem patrocínio. Vamos dizer que tem um curso que ensina a ter um Instagram bonito. Você entra com o Instagram feio e sai com o Instagram bonito. Ah, Instagram bonito não é legal, não vende. Não quero saber se vende ou não vende. Eu quero saber que tem gente que vende muito, que nem um ladeirinho. Vende para um caramba. O bicho está cansado de vender. Estava vendo minha cara de cansado? Que alguém falou que eu estava com cara de cansado? É de tanto ver as vendas caindo. Puta, vende muito. Mas é feio o Instagram do menino. Nossa senhora, você olha lá e fala que zona do caramba. Ele não quer vender, ele quer ter o Instagram bonito. A minha escolha é, cara, como ter o feed lindo. Tem gente que quer, literalmente, não está importando com a venda. Tem gente que gosta. É, acho que precisa. De feed mosaico, tem gente que... A Kátia, a Kátia está cansada de vender. Mais que eu ainda, o dela. Mas vende que enjoa de vender. E era feio o feed dela, porque eu não me preocupo com belê. Teve uma hora que ela falou, Leandro, puta que pariu, eu quero meu feed bonito. Olha minhas amigas blogueira, e eu fico puta da vida que o meu feed é uma bosta. Falei, Kátia, mas está vendendo. Ela não quer o Instagram que vende. Eu quero um Instagram bonito. E aí, ela escolheu lá um Instagram bonito. Tem um que vai ensinar a vender produto digital. O meu, por exemplo, não é Instagram, eu ensino a vender produto digital. Inclusive, o Instagram é uma das ferramentas. É anúncio no Instagram, conteúdo aqui no Instagram. ensina a vender produto digital, com muito foco no produto digital. Tem gente que é temoso e é de serviço e compra. Inclusive, tem resultado. Tem gente que é de e-commerce e compra. Mas o meu foco aqui está claro que é para produto digital. O seu, eu acho que não tem o foco que você quer. Meio que você bota tudo. E aí, não tem problema o tudo conter no seu curso. O problema é não ter um resultado esperado definido. Pode ser que, para que eu consiga eu sei lá o que é que você quer, vamos imaginar que seja vender serviço. Para isso, você tem que aprender para isso, você tem que aprender linha editorial, post, você tem muita coisa para você aprender. Beleza? Pode ser que aconteça isso. Vai ensinar tudo para um objetivo. Eu vou ensinar um monte de coisa para conseguir isso. Qual que é o problema? você falar, eu só ensino esse monte de coisa e para conseguir mais um monte de coisa. Aí fica perdido, não fica com clareza. O que eu tomaria era uma escolha. Eu ensino a vender serviço pelo Instagram. Para isso, você vai aprender o meu método Rio que vai ensinar você a postar todo dia, a saber o que postar, a ter ideia de post, a saber o que não postar, a saber organizar o feed, a saber trabalhar com outras pessoas. Aí você entra na parada. Tudo bem, pode ser vender serviços e produtos digitais e produtos físicos, pode, mas então, beleza, é um programa de vendas pelo Instagram no orgânico ou no pago ou no pago e no orgânico. Mas eu acho que... Gosto disso aí que você falou, programa de vendas pelo Instagram. Boa. Então, o que é um negócio? Cara, é um curso que ensina a vender no Instagram. E olha como quando você não tem essa clareza, você corre o risco de fazer um negócio ultra chocho, que desculpa, a sinceridade foi o que você fez aqui. O que é o ultra chocho? Quase não saiu. O que é o ultra chocho? Chocho demais. Começar a vender. Engajamento e começar a vender. Nossa, eu quero começar a vender. Olha o meu, como é que é o ultra poderoso. Eu te ensino a vender todo dia. Eu te ensino a vender muito. Com muito lucro e por muito tempo. olha a diferença. Praticamente, a gente ensina a mesma coisa. Você ensina a começar a vender. Eu ensino a você a vender todo santo dia. Muito. Com muito lucro. E por muito tempo. Então, por que que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha definido. Cara, o meu é vender todo dia. Não é só vender. É vender na modalidade perfeita. Quanto mais você vai definindo e decidindo, mais fácil é você ficar forte. na comunicação. Quanto menos você decide, mais fácil é você ter a comunicação fraca. Porque ela não consegue ser palpável. Eu não consigo palpar o que você está querendo dizer aqui. Postar todo dia e ter engajamento e começar a vender. Por que que está fraco? Porque você não tomou uma decisão. Até o seu custo fica mais difícil porque você nem sabe o que o seu custo entrega. agora você está falando que quer vender. Mas antes era só começar a vender. Depois que eu começo a vender, eu faço o que? Eu só quero começar a vender. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Eu tenho um programa de vendas no Instagram. Você pode até falar. É para vender qualquer coisa. Se você vende serviço, produto, produto digital, e-commerce, loja física. Às vezes você tem uma loja, cara, de 1,99, tá ligado? Aquelas lojas de comerciante. Eu acho que é o seu público pelo que eu estou olhando aqui, pelo que você falou. Comerciante, cabeleireiro. No seu vídeo de venda você tem que falar isso. Se você é cabeleireiro, comerciante... Fala. Fala. Fala até vendedor ameriqueia, avonça. Fala isso aí. Então, então é para a venda. O post, o engajamento, não é meio, não é fim, é meio. E você está colocando aqui como se fosse fim, né? Entendi. Oladeira, eu não sei se é possível você me responder isso, mas nesse também caminhar e essa questão de nichar, eu percebi que a minha audiência é muito maior para quem vende produto e não prestador de serviço, apesar que eu tenho alunas, psicólogas, nutricionistas, mas eu percebo, tá? Que é mais para quem vende produto. Aprende essa aqui. Essa é a lição de marketing mais polêmica que você vai ouvir até hoje. Isso. Essa é polêmica. Eu posso, eu vou falar ela em dois jeitos. O jeito grosso. Pode falar do jeito grosso? Ué, pode. Não é com vocês, mas é. Eu vou falar primeiro do jeito carinhoso. Esquece a sua audiência. Total. Esquece essa audiência que você está aí, porque se você ficar atrás dessa audiência, é a fórmula da loucura. Porque cada hora a sua audiência quer uma coisa. Verdade. Eu não estou nem aí para o que a minha audiência quer. Eu ensino a vender todo santo dia. Quem quer vender todo santo dia, vem cá, fica me ouvindo, escuta. Se você quer vender todo dia. Se você não quer, você vai à minha audiência. Tchau. Vamos dizer que você quer aprender outra coisa. Você não quer vender todo santo dia, você quer criar Instagram bonito. Aí eu vou falar, a minha audiência quer muito Instagram bonito. Meu Deus do céu. Vou ter que agora aprender Instagram bonito. Estou nem aí para a minha audiência. Desse jeito. Eu estou aí para a audiência que quer vender todo dia. Porque quando eu defino que é vender todo dia, todo o meu conteúdo é para vender todo dia. Aí as pessoas que querem vender todo santo dia vão vir até aqui. Entendi. Então, você escolhe o que você quer e for isso que as outras pessoas estão dizendo. Eu tenho certeza que tem gente que quer vender no Instagram. Usar o Instagram para vender. Se tem outra pessoa que está querendo sei lá o que que essa outra pessoa está querendo, Instagram bonito, fazer rios de dancinha, bombar no TikTok, deve ter um cara que ensina a bombar no TikTok. Quem quiser bombar, tem gente que quer duas coisas, quer bombar no TikTok e quer vender todo dia. Ele vai comprar os dois cursos. Às vezes tem um cara que quer ser o... Sei lá, tem gente que quer tudo. O jeito não forço, alguém está... Qual é o jeito não forço? É foda-se a audiência. Ele falou, gente. Foda-se a audiência. Estou nem aí. Por quê? Porque quando eu estou falando não para essa outra audiência, eu estou falando triplo sim para a audiência que quer vender todo santo dia. Porque eu não estou inventando moda para o outro cara que eu estou comprometido com uma única coisa. No caso do meu público aqui. é fazer ele vender todo dia. Tudo que eu penso é... Será que esse cara vai vender todo dia? Quando eu penso no meu curso, eu estou regravando algumas aulas aqui, inclusive. Eu falo, será que isso aqui vai fazer o cara vender mais no perpétuo? Eu não fico pensando, será que isso aqui vai fazer esse cara... Eu descubro coisas que ele tem que fazer para vender. Por exemplo, gravar vídeo. É uma coisa que precisa. Tem gente que tem bloqueio. Eu não ensino a desbloquear para gravar vídeo. Eu ensino a desbloquear para gravar vídeo para conseguir vender todo dia. Meu curso não é um curso de desbloqueio para gravar vídeo. Meu curso é um curso de vender todo santo dia, mas ele precisa vencer essa barreira para conseguir vender. No seu caso, você tem que... Por que é difícil no seu caso? Porque você não tinha definido nem o que você queria. Quando você define o que você queria, você fala, agora o que é preciso para que esse cara consiga isso? E aí você cria o seu método mais eficiente. A primeira coisa que você precisa... Eu tenho uma aula de método lá no Venda Todo Santo Dia. A primeira coisa que você precisa para o seu método ser bom é saber o que esperar no final dele. Como é que eu vou ter uma receita de galinhada? Eu gosto muito de galinhada. Você gosta de galinhada? Você quer mineiro? Claro, né? Como que eu vou fazer uma galinhada boa se eu nem sei que vou fazer uma galinhada antes? Às vezes, a galinhada surgiu por causa da intuição. algum cozinheiro pegou tudo que tinha na geladeira e fez uma galinhada. Só que foi cagada que ficou bom. A chance era de ficar uma merda na maioria das vezes. Só que uma vez que ele conseguiu, agora ele... Hum... Isso aqui ficou bom, cara. Aí ele consegue replicar aquilo e aí outra pessoa bota arroz, frango, corante, sei lá, eu não sei cozinhar. E aí ele consegue passar essa réplica para todo mundo e aí ele fala, isso aqui é a receita de galinhada, galera. O que é receita de galinhada? É o método. Como que o método foi criado? Porque ele sabia que era uma galinhada no final. Aí ele foi botando. É foda você criar uma galinhada sem saber. Às vezes, a primeira vez, até foi... O meu caso, vendo o Tô de Santo Dias, foi assim. Eu fui juntando tudo que tinha na geladeira e criei um negócio que vende todo dia. Aí como é que eu falo para ensinar os outros? Não dá para ensinar sem o método. Galera, aí vai ficar muito na intuição. Até para eu treinar a minha equipe, eu tinha que ir entendendo. Bem, não, é assim que eu fazia. O remarketing era assim. Ah, os anúncios eram assim. Ah, vende primeiro para quem quer comprar assim. Então, todo o método do Venda Tô de Santo Dias, todo mundo, às vezes, subestima o exercício desse negócio do quadro na parede. Acha que é besteira. Ah, não, o negócio é o tráfego, é a fórmula secreta, é copo. O ladeiro é bom de copo. Eu sou bom de copo e uma vírgula, eu só sei que eu preciso de definir isso. Uma vez que eu defini, eu preciso saber o que eu preciso para alcançar isso, que é o método, é a furadeira. E uma vez que eu consigo, eu consigo os benefícios, que é o decorado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, meu irmão, o que é que eu preciso entregar? Depois, como, o que a pessoa tem que fazer para conseguir ter aquele resultado? É a furadeira, é um método. Se todo mundo repetir aquilo, vai conseguir ter um resultado parecido. Próximo, ou mais ou menos daquele jeito. Ninguém faz exatamente igual, né? Outro dia, eu fui fazer uma receita de pudim. Meu amigo, ficou gostoso. Mas bonito, não ficou não, viu? Ficou a consequência daquilo. Que aí é o negócio, aí você bota tudo isso nesse título que está aqui, o cara entende. Se aquilo lá é para ele, o que ele vai ter no final e como que ele faz? Então, esse seu título aqui que está antes do seu vídeo, só isso aumenta a sua conversão brutalmente. O cara entra aqui e fala, cara, é para mim que preciso vender meu produto ou serviço através desse negócio dela aqui que faz esse sentido e a consequência é que tal coisa vai acontecer, tal coisa vai acontecer. Entendeu? E aí, toda a sua página de vendas vai ficar mais interessante, né? Os depoimentos vão ser mais fortes. Qual que é o depoimento hoje? Nossa, maravilhoso o curso dela. Não dizem que você tem um depoimento bom. Faturei R$1.500 só com... E quando eu comecei a analisar, não achei que estava ruim, né? Eu te falei que não... Sim. A página é boa. Está boa e tal. Mas eu acho que tem esse problema que você não vai... Vai ter dificuldade de escala do jeito que está aqui e vende. Eu não acho que você vai ter dificuldade de vender esse produto que está aqui. Mas vai ter dificuldade de escala. Lembra que, no meu caso, eu prometo que você vai vender todo dia, muito, por muito tempo e com muito lucro. Você vai ter dificuldade... De vender todo dia, você nem vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade de vender muito. Entendi. Por quê? Porque toda a sua comunicação vai estar aleatória. Quando ela deixa de ser aleatória e deixa de ser única, você começa a ter lembrança de mercado. Quando todo mundo vai falar, cara, o que ensina a vender no Instagram? É a Omila. Aquela menina que canta mal. Nossa, vai acabar essa live. Meu marido vai acabar comigo. Ele fala assim, canta não, canta não bem. Eu canto pior ainda. Uma vez eu fiz isso para minha esposa. Minha esposa é metida cantora, né? E ela estava lá cantando. Ela faz até a aula de cantor. Ela estava cantando e eu perguntei, Pátria, você gosta de cantar? Nossa, eu adoro. Eu falei, por que você não aprende? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Não usem isso. Usem com amigos, com a esposa. Pode dar problema. Entendido. Tudo anotado. E aí você faz bastante live que ensina a vender. Não bastante live. Você pode até ensinar live que ensina conteúdo para vender. Você pode fazer live que ensina linha editorial para vender. Você pode ensinar live que ensina a fazer carrossel que atrai comprador. Você pode ensinar a fazer live que ensina a fazer stories que ajuda a vender. Você pode ensinar a aumentar o engajamento. porque depois que engajar você vai vender. Entendeu? Porque se não está tão claro que é a venda... Eu acho que o maior problema da sua página de venda foi começar a vender. O maior problema da sua página de venda é arrebentar de vender. É vender tanto que você vai ter que contratar gente. Vender tanto que você vai ter dor de cabeça. Aí você fala, ah, mas eu não sei se eu consigo entregar isso. Então melhore o seu curso ao ponto dele de conseguir entregar isso. E outra coisa, você não está prometendo que todo mundo vai conseguir isso. Todo mundo quer aplicar. E todo mundo quer aplicar certo. Porque tem como aplicar errado. Aí depois o cara que não desistir ele vai arrumando até uma hora e vai conseguir. Porque é possível vender pelo Instagram e vender muito. De arrebentar de vender. É possível. Eu acredito que é possível. Você acredita? Sim. Então, eu acho que agora a pessoa tem que fazer direito. E se ela não desistir e ela continuar fazendo vai dar certo. Eu acredito que se o cara usar o método do venda todo santo dia ele vai vender muito todo dia com muito lucro. Porque dá olha só, até a parte do lucro quando eu desenhei o venda todo santo dia eu falei, cara, eu não quero desenhar um negócio que o cara vende com um pouco a margem no jeito do venda todo santo dia é alta. Não é o cara que só vende muito com a margem apertada. É alta. É alta mesmo. Eu recomendo que o cara venda o produto por R$500, R$800, R$2.000, R$2.000, R$5.000. Muito valor agregado. O que acontece? Como eu sabia que faz parte do meu método o resultado final da minha receita é margem alta eu tenho muita aula de precificação. Muita. Tipo, eu fico um bom tempo explicando. Meu irmão, você tem que precificar assim, assado. Ah, mas é difícil vender caro. É feito para vender caro. O tipo de vídeo de vendas é vídeo de vendas para vender mais caro. Dá para você vender barato também? Dá, vai ser melhor ainda. Mas é feito para vender mais caro porque quando eu desenhei eu desenhei pensando em margem de lucro alta. Não só na escala alta. Com a margem de lucro alta eu posso ter na mão a possibilidade de diminuir a margem o tanto que eu quiser para aumentar a escala ou abaixar a margem o tanto que eu quiser para aumentar o lucro. Eu não teria conseguido fazer isso no método dentro do curso se eu não soubesse do início que é isso que eu queria. O que mais que eu acho que a gente pode conversar aqui antes de terminar? Eu coloquei um ponto aqui sobre a Big Idea, né? Eu até vi um vídeo seu no YouTube que você acho que você estava conversando com alguém lá e a pessoa porque realmente é uma coisa que para mim está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Às vezes fica um pouco confuso o resto os títulos que você fala de urgência pronto, então isso aí está tudo certo. A questão da Big Idea o que acontece? Às vezes fica confuso para mim. Por exemplo a Big Idea desse curso aí eu às vezes você vai colachar comigo e falar minha filha quem disse que isso é uma Big Idea? Estou até com medo de falar mas é o seguinte a gente aqui por exemplo Uberlândia a cidade que eu moro foi a primeira cidade depois de Manaus acho que foi uma das primeiras nessa segunda cepa a fechar tudo então aqui fechou tudo já está dando quase um mês e aí me veio essa frase claro que não é minha mas me veio essa frase à mente que estar no digital não é mais uma opção então às vezes a pessoa foi a loja dela foi obrigada a fechar tá vamos analisar se a Big Idea é boa ou ruim como é que eu testo se a Big Idea é boa ou ruim qual ideias que vieram por causa dessa Big Idea nenhuma entendeu a Big Idea não é um título incrível a Big Idea é uma coisa que te ajuda a derivar várias ideias e que pega na veia da pessoa também deixa eu pegar uma Big Idea que a galera teve ontem que eu falei cara essa é boa até esqueci foi o que teve que era para um mentorado lá deixa eu pegar aquela aquela do do seu vídeo do Youtube é muito boa que você falou que você viu um outdoor aí de Brasília de uma faculdade né mas assim na hora de aplicar eu peguei uma boa aqui que essa aqui a gente fez são as pequenas coisas que detonam o casamento por que que ela é boa olha a quantidade de pequenas coisas que detonam o casamento e olha a quantidade de título que eu posso criar por causa dessa única ideia vamos botar assim a toalha molhada é o que detona o casamento o telefone celular é o que detona o casamento o futebol de quarta é o que detona o casamento vamos pegar outra coisa pequena que atrapalha muito que a gente acha que o casamento que detona são as grandes coisas mas não é o pequeno é coisa e olha a quantidade de vídeo que eu posso fazer pra atrair quantidade de gente que vai olhar cara pra mim aqui e pegou o que que o cara pode botar o que detona no casamento a insegurança é o que detona no casamento o ciúme é o que detona no casamento eu posso pegar uma situação cotidiana quer ver? eu lembrei da parte de dente alguém falou aí o netflix é o que detona o casamento só fica no netflix o filho às vezes os filhos fala nossa mas o filho meu deus que o filho é o que faz o casamento é mas é aí depois que você tem a big ID e o título você vem com uma coisa que chama lead que não é o e-mail lead é o como eu construo agora o início da narrativa por exemplo o filho é o que detona o casamento meu deus que absurdo polêmico cara o filho detona o casamento do casal que não sabe lidar com isso porque quando sabe lidar aproxima quando não sabe afasta olha como é que eu queria uma narrativa inteira aqui com uma bigardinha por isso que bigardinha é poderosa quando ela é uma ideia qual que era o problema maior da sua bigardinha que ela tirou o poder total dela ela não estava querendo criar uma narrativa sua bigardinha estava querendo vender o objetivo da bigardinha não é vender qual que era ela repete ela de novo estar no digital não é mais uma opção tendenciosa não é opção porque você está vendendo o seu negócio estava um pouco assim eu já percebi o que você queria no final dessa história eu percebo que está em venda quando eu falo que o filho acaba o casamento eu estou vendendo o que? uma ideia quando eu falo a toalha molhada acaba o casamento eu estou falando do meu curso eu estou falando que tem que aprender alguma coisa que eu estou vendendo não eu só estou falando uma verdade mesmo a falta de beijo acaba com o casamento para de beijar acabou o casamento eu não estou querendo dizer que é o meu curso que o seu já está sabe está fechando quanto mais você tenta vender mais você fecha as possibilidades de criar uma ideia porque a ideia já está pronta tem que comprar o meu curso para você entrar no digital o meu não eu nem preciso falar de curso eu posso só fazer uma nunca pensei nisso uma big idea você não precisa vender nada você pode só falar ela mesmo e no final nem vender se eu pegar e fazer um vídeo não estou vendendo nada curso nenhum ele por si só é interessante vale a pena ler cara filho pode acabar com o casamento ou pode afastar olha só já tem até um porque quando que ele acaba aí eu estou fazendo um artigo aqui ele afasta quando aí você vai botar o tipo de comportamento errado que vai atrapalhar quando o casal coloca o filho como a única coisa não como prioridade é a única coisa não é que o filho o filho é prioridade mas não é a única coisa quando que aproxima quando o filho é a prioridade mas ele é sinal de fruto de vínculo quando que atrapalha quando não tem tempo definido para as coisas quando que não atrapalha quando tem tempo quando que atrapalha quando um lado está sendo extremamente exigido e o outro não quando só a mulher cuida do filho e o marido não aí atrapalha que a mulher vai ter raiva do marido quando que ajuda quando os dois estão juntos por a mesma missão ali de cuidar do filho junto não vendi curso nenhum até aqui a pessoa pode ir embora eu falei posso ir embora eu não estou zero curso que curso que eu estou vendendo aqui vamos fazer a sua vamos fazer a sua do seu caso observação que não quer vender nada pensa aí eu achei uma aqui mas pensa uma você também ai meu deus não sei se é boa pode ser que seja ruim também bigadinha aqui eu tenho não sei na minha cabeça ainda não está tão boa não mas ela é relativamente boa e ela pega um tipo de público que eu acho que é o seu ai manda aí não está difícil não está difícil para todo mundo é nem não fala nada do digital aí na hora nem tem digital cara não está difícil porque parece que está difícil para todo mundo nesse momento não parece está num momento difícil claro mas não está difícil para todo mundo e aí qual que é a tendência que está difícil aí você vai botar não está difícil para quem sabe para quem sabe instagram aí já virou venda de novo você tem que segurar esse ímpeto agora de não está difícil para todo mundo está fácil para quem tem o curso instagram não sei o que aí pô matou não aí você segura para quem que está fácil e por que antes de falar para quem que está fácil você pode falar para quem que está difícil e por que que está difícil aí você vai lá e quais são as variações você pode conversar está difícil para quem trabalha com moda olha só como é a big idea não está difícil para todo mundo mas o título é está difícil para quem trabalha com moda aí vem eu te entendo eu sei que está cada vez mais gente entrando no mercado está cada vez mais aí você vai botar as dificuldades da pessoa da moda olha aí como é que você vai ter um anúncio ultra segmentado só para quem gosta de moda está difícil para você que é manicure por isso por isso por isso por aqui olha só é uma big idea e a quantidade de anúncio que eu crio dessa big idea está difícil para quem trabalha para profissional liberal você bota dentista está difícil por isso por aquilo está cada vez mais concorrido você tem que abaixar o seu preço e tal não sei o que e aí você constrói a narrativa em relação aos pontos de dificuldade e aí o cara antes de cair no seu vídeo de vendas ele já percebeu que você entende a dificuldade dele show quando ele cai no vídeo de vendas ele já está pronto podem é uma big idea só eu posso ter mais de uma nossa deve ter várias é mesmo no produto você tem que ter um quadro na parede que é a bigardinha do seu produto que no caso aqui a gente entendeu o que é é porque essa bigardinha aqui é para criativos né para criativos nesse caso mas você tem que ter a do produto que é intimamente ligado ao seu quadro na parede e pode ser tem uma ideia por trás um jeito interessante de comunicar isso entendido por exemplo no seu caso também tive outra bigardinha aqui bigardinha é uma coisa que você gosta de fazer muito tem alguma coisa entre amador e profissional aí que ela acha que o instagram dela é amador mas se ela usa para ganhar para se ela usa para como a profissão dela é profissional e ela nem sabe tem alguma coisa aí que você pode começar a refletir é interessante porque essa coisa do amador e profissional entra num ponto legal de dualidade dá até para botar né tipo é não sei tem tem um caldo aí que dá para você pensar sobre amador ou profissional aí você tem que encontrar a bigardinha por trás tá bom só é profissional quem vende quem usa para vender é profissional instagram não é brincadeira olha aí ó achei instagram não é para brincadeira nossa e eu falo isso tanto né é exatamente isso instagram não é para brincadeira maior parte você está no seu instagram você está brincando aí você não é profissional mesmo mas você pode usar seu instagram enfim mas aí a gente vai ter que mas eu acho que resumindo aqui a ópera tomar uma decisão depois que você toma essa decisão você para de ir onde o vento te assopra quando vier alguém falar ah mas eu queria tanto que você fizesse um curso de serviço você fala então procura alguém que tenha porque o meu não é pode falar com mais educação você fala cara com todo respeito toda vez que alguém fala com todo respeito não tem respeito nenhum já reparou então assim quando você toma uma decisão você produz o conteúdo na decisão que você tomou e aí você atrai pessoas que querem isso que você decidiu que senão você corre o risco de mudar a cada pesquisa quando vem aluno eu fiz uma pesquisa com a minha audiência eu falei lá vai ser levado pela maré coitado não que você ignora tudo que está na pesquisa mas a minha pesquisa é muito mais para encontrar a dificuldade do cara do que para encontrar o desejo dele eu quero eu quero muito mais saber onde ele está empacando onde ele está parando para fazer ele parar de parar do que para saber o que ele quer porque eu já sei o que meu público quer eu que defini entendeu e aí eu te dei uma big head aí que tem várias variações uma pancada de anúncios para a sua parada e aí sempre lembra das situações do cotidiano da vida real tipo quanto mais identificação tiver mais chance de bater na veia na veia mesmo assim faz uma chamada para ação animada para mim aí cantando vamos cantar você vai cantar a gente vai encerrar essa live não vou cantar não não vou cantar vai não vamos vai encerrar com você cantando já vai bota para ela gente só o vomila vou botar aqui a música é você põe a música põe a música então a gente vai dançar esse ser ainda existe acho que existe olha se todo dia olha meu anúncio olha aí tá vendo eu posso dublar tá gente cantar jamais todo mundo ainda dubla não ah não ah não ah não ladeira pronto acabou ó comprem lá o poço sejam bem vindos e para de avacalhação na live dos outros isso aqui não é live para entretenimento não entendeu aqui o assunto é sério não é para ficar de gracinha não valeu viu ladeira muito obrigada aí pelas dicas sempre é muito enriquecedor e divertido te ouvir pois obrigado fiquei feliz aqui não deixe de mandar o print quando começar você já está vendendo né mande bastante quando rolar as bigadinhas e o negócio estiver quente você me avisa tá bom valeu viu um abraço valeu gente tchau